No Tag de Volta aí, rapaziada, vamos para mais um vídeo, um vídeo diferente hoje, porque ontem eu fui convidado para ir na Arena do Grêmio, eu e outros colegas, jornalistas, repórteres e muito mais. A gente foi lá dar uma observada na Arena, entender o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer na Arena do Grêmio. Foi tudo muito bem esclarecido e eu vou tentar, neste vídeo, elencar os principais pontos, os principais tópicos, onde vão mostrar para vocês um pouco da Arena e um pouco do que está acontecendo por lá. E, rapaziada, também quero lembrar para vocês que esse vídeo é em apoio com a Betano, então, vai lá, Betano, faz teu cadastro, o link está aí no comentário fixado, já aproveita, faz teu jogo por lá, né, rapaziada? Já vai ter jogo do Grêmio agora no domingo, tu já pode fazer aí o teu joguinho lá direto na Betano, eu vou fazer hoje mesmo já o meu jogo, vou colocar nos meus stories, então faça lá também. Vai fazer teu cadastro? Já coloca o cupom no Tag que tu pode ganhar um bônus de até mil reais, dependendo do seu primeiro depósito, tu não perde essa oportunidade. Além de ter 20 freebets para te jogar à vontade, fechou? E, lembrando, jogue com responsabilidade, tem que ter mais de 20 anos. Vai na Betano, vai na melhor, vai na confiável, vai na que patrocina o Brasileirão e a Copa do Brasil. Betano, que cadastra por lá, fechou? Rapaziada, vamos lá, sem mais delongas. Vamos falar, então, sobre a Arena do Grêmio. Ontem, a gente foi lá e, de verdade, rapaziada, eu fui de coração e de mente aberta para a gente entender um pouco o que se passava, o que aconteceu por lá. Porque é muito fácil, com certeza, é muito mais fácil a gente criticar e falar sobre a demora e porque a Arena está voltando do jeito que está voltando. Porque o Grêmio vai voltar com ingressos caros, com poucos ingressos, sem sinal de internet, praticamente. Vai voltar numa Arena debilitada. Mas por que isso? Em resumo, rapaziada, os danos lá na Arena foram muito, muito severos, muito severos. E não era nem para retornar ainda. Porém, a Arena, junto ao Grêmio, fizeram uma mobilização, tiraram o dinheiro do bolso para ir atrás de geradores para fazer um pequeno teste para o retorno na Arena com geradores. Então, por esse motivo, tem menos ingressos, são menos pessoas, até para não correr nenhum risco de faltar qualquer tipo de serviço por lá. E, dessa forma, está sendo retornado. Ah, mas por que o seguro não cobre esses geradores para esse retorno da Arena? Sim, o seguro cobre. Mas, para retornar 100%, o seguro não teria como fazer esse retorno agora, no momento, ainda. Por conta de toda a burocracia, um monte de partes ainda que faltam. Então, é por conta da Arena, é por conta do Grêmio. São por conta deles que estão retornando. Quiseram fazer dessa forma para retornar antes. E eu tenho certeza que, se colocassem para a torcida escolher, iam querer voltar, mesmo que fosse com menos capacidade. Porque, pelo menos, era a nossa casa. Por mais que seja com menos torcedores, ainda é a nossa casa. Beleza, rapaziada? Eu vou colocar alguns trechos, alguns trechos aqui do presidente lá da Arena, onde ele fala bastante sobre algumas situações. Inicialmente, eu vou colocar aí para vocês assistirem o que ele falou sobre a troca do gramado. Essa troca do gramado, onde foi muita gente que questionou, né? Será que o gramado ainda não está 100% e coisas do tipo? Mas o trabalho não foi fácil. E não é fácil, não será fácil. Mas, o gramado está apto para jogo. Vamos colocar um trecho aí para vocês assistirem o que ele falou sobre o gramado. Essa troca do gramado da Arena. É importante que vocês possam perceber um pouquinho de perto todo esse drama que a gente viveu aqui, que a gente continuou vivendo, tá? Ou seja, a gente está aqui na frente do principal ativo da Arena, que é o gramado. Esse gramado ficou silvestre aqui por mais de 23 dias. e após ele começou a descer as águas aqui, ele ainda continuava extremamente com muita água ainda, porque o entorno ainda tinha água. Então, ele ainda estava, embora tenham descido as águas aqui, você começava a ver o gramado, mas ele ainda, na camada de drenagem dele, ainda estava completamente saturado. Então, a gente teve que esperar aí descer essas águas para a gente poder fazer avaliar. E depois que a gente avaliou, a gente teve que substituir o gramado, né? O gramado, ele não conseguiria sobreviver àquele período de inulação dele. Então, ele teve que trocar 100% do gramado. É um gramado novo. É um gramado extremamente fragilizado, porque a época de plantio desse gramado, ele é no verão, onde essa grama que está aí é um misto da grama de inverno e da grama de verão, tá certo? Então, a grama de verão teve que ser plantada no inverno. Então, é a pior condição que existe de plantio de uma grama dessa. Então, ela, normalmente, a grama de inverno é a que absorve todos os impactos de gelo-bulante, como eu falei, do inverno, que é semeado por volta de abril por aí. Então, a gente tinha acabado de semear a grama de inverno, ele já estava bastante forte, só que, com a inundação, dizimou a de inverno e a gente teve que substituir a de verão. Por isso que precisou desse tempo todo. Ainda é um gramado que, embora vocês possam olhar que ele está com aspecto saudável, ele ainda é um gramado que dispensa de uma série de cuidados, porque ele ainda não está enraizado o suficiente para aguentar o grama de um jogo, de vários jogos de futebol. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, observar bastante ele. A gente está fazendo vários manejos, vários tratamentos com produtos que possam enraizar melhor essa grama para dar a condição plena de você ter a segurança da atração. Por isso que aquele jogo do D17 não pôde ser feito, porque o gramado ainda estava extremamente fragilizado com relação ao seu enraizamento, principalmente. Então, eu podia lesionar um atleta num movimento de mudança de direção, ele podia escorregar e isso trazer aí, talvez, uma lesão que possa prejudicar o atleta. Então, por isso que a gente resolveu adiar, a gente ia fazer testes para ver se tinha essa capacidade e a gente viu que não estava, estava inseguro e a condição que a gente precisa para o jogo é ter, justamente, segurança para todo mundo, quem vem para a arena e principalmente para os atletas E também foi perguntado, né, sobre a questão dos jogos noturnos, né, quando é que vão retornar os jogos à noite e também foi falado sobre o auditório, onde normalmente é realizada as coletivas de imprensa e o auditório ainda não está pronto, eles ainda vão começar agora a reformar e ele falou um pouco sobre isso, sobre o retorno ser ali pelo final do ano, né, porque, por enquanto, o Grêmio vai fazer as coletivas no auditório reserva, né, uma outra sala da arena que está totalmente pronto para isso e também ele falou, ele deu uma explicação do porquê os jogos têm que ser mais cedo e não podem ser jogos em horários noturnos onde precisam de mais energia para os refletores Então, vou colocar mais um trecho onde ele fala um pouco sobre os jogos noturnos e quando que poderemos ver, né, como poderemos ter novamente um jogo no período da noite E vão faltar coisas, vou dar um exemplo aqui, mas tem vários outros, por exemplo, o nosso auditório, ele ainda está na... não iniciamos a reforma dele, então, provavelmente, ele só vai ficar pronto lá para o final do ano, né, de repente, um ou outro equipamento que não interfere, de repente, é um sensor de uma subestação que, lógico, se ele estiver ali, lógico, tudo é automatizado e talvez eu tenha que fazer alguma operação manual mas isso não interfere na entrega final Jogo à noite tem condição? Sim, sim, a partir do momento que a gente tem... Outro ponto aqui, né, eu ia chegar... Se vocês perguntam, eu vou me avançar um pouquinho Além dos danos visíveis, né, quando a gente chegou aqui, mapeou todos os danos visíveis que foram de onde a água chegou temos danos ocultos como, por exemplo, o exemplo do REC aí que falou, os nossos refletores nossos refletores ficaram esses meses todos desativados e sabe que toda a instalação elétrica principalmente quando a umidade é muito alta ela é atingida e quando a gente começou a fazer os testes não só nos refletores a gente testou tudo telões, todas as salas técnicas e os níveis que não foram atingidos a gente começou a perceber que tinham vários riscos ou vários danos que estavam ocultos e começamos a mapeá-los e os refletores foram um deles a gente tinha uma faixa de 100 refletores danificados, o reator, o ralão que eu não sei, qualquer peça do refletor danificado que necessitaria troca e por uma questão de evolução da tecnologia não se fabrica mais esse tipo de lâmpada vapor metálico hoje tudo é LED até nas nossas residências o que nos obrigou a trocar todo o sistema a gente está no processo aí uma gincana para poder é material importado está vindo aí já está no corte já está vindo para cá a previsão segue sem jogos noturnos até o final de setembro a ideia da gente é que já agora no meio de setembro a gente consegue estabelecer se vocês olharem ali já estão descendo os refletores de Ivercúrio estão descendo aqui os outros estão sendo já transportados para a fábrica para montar e trazer para cá a ideia da gente é que consiga reestabelecer ainda agora em setembro os refletores porque aí sim com os refletores a gente consegue fazer os jogos noturnos porque isso é uma condição que é essencial talvez a gente consiga já para o próximo jogo em setembro 15 não 15 joga fora mas é está no limiar está no limiar porque sempre a gente tem que avisar a competição 10 dias de antecedência para poder definir o local e provavelmente a gente vai precisar desse período para poder estar lá então pode ser que não depende só da gente depende de desembarações aduaneiro e tudo mais e a montagem pela empresa que está montando tudo então mas é o que eu quero dizer então até setembro final de setembro que vai ter aí os refletores agora você vai conseguir fazer o processo e as informações todas o Grêmio tem também podem repassar para o torcido ou vocês podem repassar todas as informações que a gente está vendo aqui para vocês o Grêmio tem conhecimento semanalmente nós temos uma reunião com o Grêmio que a gente passa absolutamente e foi perguntado também do porquê não usar mais geradores ou usar uma outra subestação porque estão esperando de fora estão esperando outros recursos e aí ele explica também o motivo disso e também explica o porquê de ter uma capacidade de apenas 12 mil torcedores nesse primeiro jogo então dá uma olhada no que foi falado sobre essa capacidade reduzida e os motivos do porquê foi escolhido esse número de torcedores apenas a subestação por exemplo a WEG de Santa Catarina não tem condição essa foi até outra coisa levantada que é fácil explicar porque o problema o nosso problema hoje como te falei eu já estou ligado na torcida solária e a subestação de Mianópolis está energizada agora o nosso problema aqui é que é a distribuição interna as subestações que estão recuperadas agora vou passar por e vamos ver elas já estão bem avançadas mas elas foram completamente destruídas e são essas subestações que levam como se fossem as veias da gente que levam a energia para todos os lugares se essas subestações não estiverem recuperadas é como se fosse um coração eu estou sem coração na arena como é que vou levar o sangue para todos os lugares do corpo então o nosso problema a questão da subestação é essa eu preciso recuperar minha subestação para poder ter a capilaridade com a energia e chegar em todos os pontos chegar na tomada lá na sala do árbitro não é o que vinha de fora não é só o que vinha de fora é um conjunto de coisas então hoje eu já estou ligado a energia está ligada desde o que foi a passada só que eu não estou com as minhas subestações que fazem essa capilaridade prontas para fazer a função delas então só isso também foi questionado sobre o show do Caetano Veloso que está marcado para o dia 12 de setembro ou seja a arena do grego pode comportar um show Caetano Veloso que com certeza vai ter muito mais pessoas e vai ter que utilizar muito mais energia e seria no período da noite será que vai ter? ele respondeu que a princípio não inclusive os próximos jogos da arena tem tudo para dar certo um retorno maior de capacidade isso deve ser ali pelo dia 22 que seria o próximo jogo na arena mas vamos ver o que ele falou um pouco sobre este show do Caetano se vai ter qual é a possibilidade no show do dia 12 show do Caetano Veloso dia 12 não vai ter por enquanto esse show tem que ver com o produtor a gente entende que hoje é uma condição desfavorável para o conhecimento desse como a gente fala se tiver show tem que ter jogo não é o produtor que está vendo isso aí com o risco de não ter o show então tem uma possibilidade questão estrutural imagino que tem algum comitê de engenharia e arquitetura quanto a isso tranquilo para o público vir aqui na arena não pode isso tranquilo vou dizer o seguinte toda a condição de segurança de todas as pessoas que circularem aqui na arena vão estar seguras é por isso também que a gente precisa ter um limitador de público principalmente porque essa condição provisória de energizar a gente com os geradores precisou a gente fazer preparar um novo PPCI que tivesse provisório que pudesse dar essa condição ou seja depois daquela tragédia que nós sofrimos aqui no Rio Grande do Sul com relação a Boate Cris todos os parâmetros com relação a segurança principalmente de combate a incêndio eles tomaram uma outra proporção então a gente também aqui tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso um pouco de bombeiros junto então a gente precisou dar entrada a um novo PPCI que ele também disciplina algumas etapas da nossa operação isso vai jogo a jogo também então eles também vão ter outra coisa que eu reparei inclusive eu coloquei lá no meu Instagram no arroba no tag foot foi os detalhes ao entorno do campo onde eles colocaram um gramado sintético na cor verde e também azul então ficou um azul ao redor do gramado onde parece muito com os estádios europeus inclusive o próprio Santiago Bernabéu cara confesso que na minha opinião ficou lindo tá isso aí foi pra mim um dos maiores destaques claro que é mero detalhe mas foi um detalhe aí que a arena se preocupou em fazer já que foram refazer o gramado foram fazer ali o entorno né o ao redor do campo já colocaram esse detalhe azul comenta aí também o que vocês acharam desse detalhe azul ao redor do gramado a gente também teve acesso ali a subestação né pra verificar ali os geradores tá tudo funcionando mostraram ali pra nós também o tanto de profissional que tá envolvido nisso explicaram os motivos também né do porquê da demora que ali tiveram que fazer muitas coisas além de da esterilização remoção de bactérias troca de de equipamentos cara realmente é um trabalho árduo que foi feito nessa parte pra pra questão dos geradores pra ter a energia na arena de uma forma com que sustentasse pelo menos boa parte do estádio todos energizados esses transformadores aqui rebaixam a tensão de 13.8 pra 380 volts esses aqui já são transformadores novos energizados mandando energia pra situação de baixa tensão e aqui esses painéis foram todos revisados disjuntores transformadores de potencial de corrente chaves tudo novo e tudo que não é novo foi testado e não estava na linha d'água então ele tá 100% certificado pelo fabricante e operacional então podem fazer imagens só peço pra não entrar na sala com risco de choque nós temos quatro substações iguais a essa painel de média tensão isso aqui é uma substação isso é uma substação de média tensão ela rebaixa pra baixa tensão depois a gente teve uma breve passada ali na na área de TI onde tem o data center ali o TR que eles chamam onde eles mostram que cara foi totalmente afetado e realmente cara eu já trabalhei com TI e eu sei o o o baita a o tão complexo que é pra refazer toda uma configuração né em uma rede então eles ainda não conseguiram fazer tanto né não conseguiram colocar digamos 50% do que eles deveriam mas eles fizeram ali o suficiente pra ter uma uma rede pro wi-fi ali pra pra imprensa o mínimo possível então eles ainda estão arrumando consertando já fizeram a nova organização de cabos colocaram lá pra cima ali pra não caso né acontecer ou mais alguma vez algum alagamento não ser afetado na parte de baixo então colocaram já tudo lá pra cima e enfim cara a parte de TI também é outra parte que foi muito danificada e por esse motivo o wi-fi vai ser bem debilitado o wi-fi lá que a gente usa na imprensa né então ainda não vamos ter aí um sinal tão bom inclusive por esse motivo não teremos também a copa né onde precisam ter as maquininhas funcionando os equipamentos lá que também devem deveriam estar funcionando por conta da energia os geradores não vão conseguir colocar tanta carga então por esse motivo não teremos aí as copas né nessa primeira partida e uma informação bem importante que vai ser dita ali no final mas já pra enfatizar pra quem for na arena levem dinheiro físico porque a rede lá não vai estar funcionando bem se eu não me engano vão ter ambulantes ali vendendo mas cara vai ser quase impossível de aceitarem tanto cartão como pix então preparem dinheiro físico caso forem comprar algo e obviamente vocês podem levar algum alimento ou bebida que não seja alcoólica industrializado pra entrar vai ser permitida a entrada e sobre água a água será distribuída gratuitamente pela arena do grêmio e até uma prova daquela daquela resiliência que eu falei lá atrás com relação a questão da enchente o cabeamento ele vinha pelo piso que é um piso elevado o cabeamento vinha por baixo e alimentava o rec pensando nessa resiliência a equipe de TI decidiu redefinir a chegada do rio do cabo agora é o rio que lute pra chegar assim porque a gente tá bem mas não tem exagerado as medidas é não geram a violência né então enquanto a gente não restabelecesse essas cinco salas técnicas aqui do nível menos dois que foram completamente atingidas a gente não consegue fechar nossa infraestrutura de rede e aí sim ter condições de ativar todos os sistemas então explica rapidamente o que é isso aqui o que é que falta ser feito aqui nesse rato como o Paulo falou os equipamentos de suíte pra internet de transmissão de áudio de CFTV tudo que vocês utilizam que a gente utiliza fica aqui dentro aqui no Paulo falou são cinco dessas aqui tinha o piso elevado foi todo danificado vocês podem ver que ainda tem algumas coisas pra corrigir e a resiliência onde os estudantes estamos foi passar esse caveamento estruturado que atende ponto pra fotógrafos de internet de todo o mundo da nossa rede inclusive do nosso escritório vende alguns equipamentos desses aqui a gente não recompose o todo ainda de equipamentos que são específicos de alguns fornecedores e a gente precisa manter o mesmo par porque senão existe compatibilidade então tem algumas coisas aqui que a gente precisa comprar os mesmos equipamentos que a gente tiver o wi-fi pra imprensa vai estar disponível? vai estar alguma coisa mas alguma coisa lá vai ser fornecido por fornecedor de internet que a gente determinou lá que está autorizado aqui dentro que fornece pra gente são 5 como essas aqui embaixo são quase 50 em toda arena quase 50 em toda arena fora o nome exatamente é TR sabe é telecomunic e telecomunic perfeito e eu citei lá os danos ocultos então uma TR que está lá no nível 3 lá em cima pô não foi atingido beleza mas essas salas tem climatização com redundância elas ficam 24 por 7 com a humildade controlada ficaram meses desativadas nós tivemos que testar equipamento por equipamento se eu não me engano foram uns 12 suítes iguais a esse que foram perdidos sem nenhuma afetação direta pela água simplesmente se perderam porque ficaram em salas que não estavam climatizadas e a humildade acabou nonificando então esse trabalho também foi muito extenso de realizar todos os equipamentos estamos falando de TI mas vale para tudo a gente teve que realizar um a um com essa dificuldade de energia de energizar a gente teve todo esse trabalho e hoje a gente tem 100% dos ativos aqui já checados os danos completamente mensurados e para entrar para seguradora então esse é o papel agora o fato da gente reconstituir essas salas técnicas pode parecer até simples o trabalho são centenas de capos que são conectados primeiro certificados de ponta a ponta depois conectados e reintegrados depois de fazer tudo isso a gente tem condições de restabelecer todos os sistemas operacionais aqui da Lenda esse é o objetivo só aqui embaixo essas aqui são o acesso que a gente pode direito então ele tem que restar uma ou outra muita ou outra sim e aí mais um ponto que você estava falando esses equipamentos são muito sensíveis para a nossa inteligência de tensão então se botar no gerador e ele oscilar daqui mais geram eu posso perder um equipamento desse que é um valor extremamente caro entendi então e o que vai atrasar o gerador é pra você assim porque o gerador oscila oscila pode cair e no final o presidente aí falou bastante coisa então eu vou deixar focando aí as principais partes do que ele falou a explicação de como que aconteceu né com os funcionários que também foram afetados a arena como foi afetada como é que vai ser esse retorno como foi também a questão do gramado né ele vai dar mais explicações sobre o gramado sobre a questão dos ingressos do porquê desses valores tudo vai ser explicado agora com mais detalhes aí pelo presidente da arena do Grêmio senhor Paulo beleza já vou pedindo pra vocês então já deixarem o like e comentarem aí o que vocês acharam dessa visita na arena o que vocês estão tem a dizer sobre tudo isso que foi dito e também comentem se vocês vão no jogo né se vai ser nesse se vai ser no próximo se vocês estão ansiosos pra retornar na arena do Grêmio tamo junto e fiquem com o restante do vídeo faz tudo ela entrou um detalhe fazendo a descontaminação quase 2 milhões de reais só pra descontaminar o ambiente que a gente vai passar aqui agora pra poder não ter nenhuma remanescência de bactéria de fungo que pudesse danificar os nossos equipamentos que estão aqui entendeu então tudo isso é tempo tudo isso é uma exigência as fases que a gente pode colocar resumidamente a gente teve uma limpeza pesada quando nós chegamos aqui tava tudo coberto por barro foi desmontado aberto limpeza pesada uma limpeza fina uma descontaminação detalhada desmontagem teste descarte que não passaram em testes compra de reconhecidos novos instalação agora estão testando os painéis e comissionando que é cortar fita que é liberar previsação e a sensação aqui olha a gente não tem uma data firme ainda mas a gente imagina que isso tá muito próximo eu posso gravar uma data aqui agora qual é a dificuldade hoje são as peças a gente tá aqui com essa subestação essa subestação todas as peças pra ela já estão aqui essa já estão então essa aqui daqui a uns 15 dias eu acho que ela vai estar menos do que isso né a gente já vai estar em operação de obra tá garantida mas tem várias outras que os equipamentos nem chegaram ainda vários que ainda estão fazendo que não dependem da gente entendeu depende dos fornecedores mas a gente tem alimentadores que são prioritários então não quer dizer que uma subestação que não foi finalizada ela não tenha já operacional então a gente consegue escolher os alimentadores prioritários liberar e continuar trabalhando seccionadamente nas subestações de baixa tensão então vamos dizer assim a subestação 2 não tá pronta ainda mas o gerador que tava abastecendo aqueles quadros prioritários já consegue ser substituído pela uma parcela dos barramentos dos juntores da subestação então a gente vai ter quando me perguntou assim quando entrega as subestações não é o mais importante é quando os alimentadores prioritários vão ser entregues esse é o nosso trabalho hoje trabalhar pra entregar o mínimo que dá condições de trabalho seguro e receber o torcedor aqui com segurança outra coisa o Luciano é o nosso gerente de vacios é engenheiro as idros todas foram substituídas por novas tudo muito higienizado tá certo tudo tá seguro pra os atletas poderem utilizar isso sem risco de nenhum de contaminação com absolutamente nada é tudo funcionando a única coisa que não tem aqui é a máquina de gelo que não chegou os jogadores nem tiveram acesso aqui ainda não eles vão ter uma surpresa tem que alugar apartamento pra ir com as famílias deles uma série de coisas que a gente precisou fazer pra melhorar a saúde mental dos nossos funcionários também e a gente teve ajudou a gente disponibilizou psicólogos pra que eles pudessem se consultar conversar ter um apoio profissional pra dar um amparo porque muitos deles estavam sofrendo perdas em suas famílias perdas em suas casas e ao mesmo tempo um impacto enorme em seus trabalhos né então a gente tá trabalhando com essa turma aqui todo esse tempo as pessoas que estão responsáveis por isso aqui que vocês estão vendo são eles essa mesma equipe que trabalha em dia de jogo é que a gente teve que redistribuir as tarefas porque a gente precisava de um olho de cada um de nós aqui dentro e conhecer essa arena e conhecer essa arena então as pessoas que estão reconstruindo isso aqui por exemplo quem ficou responsável aqui pela pela recomposição dos móveis e tudo foi Larissa que era da parte de etiquetagem de bilheteria então cada um teve que se desdobrar pra poder fazer uma outra função que era pra gente reconstruir a arena então imagine que essas pessoas hoje vão dar um tempo do que eles estão fazendo porque a reconstrução ainda não tá plena a gente ainda no meio do caminho vai trazer pra eles mais um desafio gente a gente vai voltar a operar jogos então no meio do caminho vocês vão ter que parar o que vocês estão fazendo pra voltar as atividades originais de vocês que é voltar a operar jogos e tudo mais então por que a gente tá fazendo isso primeiro a necessidade do clube voltar pra sua casa pra poder jogar aqui a gente sabe a necessidade e o estresse que é que os atletas tem que mandar seus jogos fora daqui então tudo que os atletas a comissão técnica tem de de perda de tempo de deslocamento de tudo isso por isso que a gente conversando com o clube que falou gente eles queriam voltar pra cá e a gente falou olha embora a gente não esteja preparado 100% pra receber esses jogos a gente precisa fazer um esforço pra trazer os jogos do Grêmio pra cá por isso essa condição inicial reduzida essa operação reduzida que pra gente também vai ser um aprendizado a gente nunca conseguiu nunca operou nas nossas vidas aqui uma condição que a gente vai operar agora tá certo sem toda a complexidade todos os sistemas que dão suporte pra nossa operação hoje é o controle de acesso é o funcionamento dos bares é ter internet tudo que é lugar é ter os rádios comunicando com todo mundo é ter um CCO lá em cima com o Paulo lá operando com uma série de brigada militar bombeiro tudo ali é online a resposta das coisas imagina que tudo que acontece aqui na arena a gente tem vistas pra isso então imagine que hoje a gente vai estar numa condição diferente disso as pessoas que trabalham aqui os operadores que trabalham aqui tudo tá sendo uma experiência nova das pessoas acho que a palavra-chave Mauro pra essa retomada é empatia de vocês os torcedores entender o que a gente tá entregando é o melhor que a gente conseguiu tá muito distante da condição ideal mas diante de todas essas dificuldades que nós enfrentamos isso agora é o melhor que a gente precisa que a gente consegue entregar isso é importante também que o torcedor também perceba e não se frustre poxa demorou três meses e ainda tá sem os bares não é tão simples assim tem todas as coisas aproveitando que tu falaste em torcedor hoje como vocês falaram a arena tá voltando bem provisória e tudo né e a capacidade hoje 12 mil torcedores vocês já tem uma previsão de quando que vai começar a aumentar o número de torcedores a ideia da gente é que esse primeiro jogo isso foi um combinado com o clube foi um combinado com o ministério público com a brigada militar com as autoridades a gente vai fazer um digamos assim a gente pode até dizer que é um evento teste tá certo não chega a ser um evento teste porque a gente tá fazendo maior do que um evento teste né pra ser um evento teste teria que ser um público muito menor mas a gente entende que a gente com esse público a gente já consegue fazer uma operação segura primeiro vocês estão vendo aqui estão no vestiário os atletas vão ter a condição plena de vir aqui ter seu vestiário então o mínimo necessário pra operação a gente conseguiu se certificar de que vai ter a questão da segurança se você olhar ali você vai ver ali um sinalizador da saída de emergência isso vai ter toda a parte de atendimento às normas do PPCI pra trazer segurança pras pessoas que estiverem aqui sendo eles atletas sejam comissão técnica sejam jornalistas trabalhadores orientadores e o público vão estar numa condição segura isso era o primeiro passo pra gente poder fazer eu gostaria que vocês da Arena Porto Alegrense deixassem um recado pro torcedor gremista olha eu gostaria de falar o seguinte a gente está muito feliz de poder receber o nosso torcedor de volta aqui tá certo a gente gostaria de que pudesse ter mais gente mas é importante esse esse passo mais curto agora pra poder a gente permitir lá na frente a gente conseguir melhorar a capacidade de público pra cá mas o que a gente quer é atender bem a gente precisa que vocês venham pra cá com entendendo que vocês vão encontrar aqui uma operação distinta um pouco daquilo que vocês veem no dia a dia mas é importante sim essa empatia essa vontade eu acho que o esforço coletivo aqui tem um motivo único é trazer o Grêmio pra jogar em sua casa é isso que a gente quer é isso que a gente pede pro torcedor pra vir pra cá pra trazer essa energia que é isso que os atletas precisam é isso que o clube precisa é isso que a arena precisa todos nós vivemos disso a gente trabalha no dia a dia pra isso nossos funcionários as pessoas que trabalham aqui todo mundo quer isso receber o público de volta pra que a gente possa continuar operando então eu espero todo mundo aqui de braços abertos então vamos tentar aí e espero que dê tudo certo que a gente possa gradualmente aumentar aí a quantidade de público toma essa volta que foi tão esperada teve muita gente aí que não conseguiu ir a Caxias não conseguia Curitiba não conseguiu ir no jogo que o Guilherme tava jogando fora que seria em casa queria saber de ti antes da enchente por exemplo o preço aqui em Mancara Norte tava 60 reais e agora no primeiro jogo depois da enchente 125 qual que é o motivo disso? bom isso tá associado um pouco à situação que a gente tá vivendo desses dias tá ou seja é o primeiro jogo que a gente vai fazer aqui a gente praticamente que todos os ingressos vão ser disponibilizados apenas pra o sócio torcedor do Grêmio tanto o patrimonial que não paga os seus ingressos pra vir pra arena a gente paga diretamente no seu plano de sócio como aquele a grande parte dos sócios que pagam também a contribuição e tem um desconto aqui vai continuar tendo seus descontos representativo agora os custos digamos assim desses jogos aqui são completamente diferentes essa condição que a gente tá trabalhando hoje é uma condição muito atípica vai existir aí um esforço de todo mundo é o que eu falei vai precisar de um esforço da arena de a gente trabalhar numa condição diferente daquilo que a gente tá acostumado tá então a gente vai estar retomando aí com muita cautela o clube vai trabalhar numa condição diferenciada a imprensa vai trabalhar numa condição diferenciada os fornecedores da gente vão trabalhar em condição diferenciada porque por exemplo os fornecedores de alimentos inibidas não vão poder atuar aqui da forma que eles atuam normalmente a gente não vai ter conectividade pra ter venda por exemplo online as pessoas não vão poder comprar as coisas com cartão de crédito vai ser tudo no dinheiro porque a gente não vai ter essa conectividade e o preço a gente vai ter que aumentar todos a parte por exemplo é um jogo que a gente vai funcionar com geradores na sua plenitude os custos disso são muito altos então na realidade a gente tá fazendo uma compensação eu acho que é uma forma de compensar um pouco isso a gente não vai conseguir compensar na sua totalidade mas é uma forma de a gente tentar a gente procurou parametrizar esses preços com os preços que o Grêmio tinha praticado fora também tá certo então a gente foi rebuscar pra ter o cuidado disso de não praticar um preço que o clube não tenha praticado ao longo desses jogos que ele fez fora mas também é provisório pra medida que a gente começar a recompor nossas atividades a gente começa a ter um equilíbrio também e a tendência é voltar tudo ao normal o seguro não não infelizmente não infelizmente não o seguro ele não reembolsa isso porque isso é uma ação que a Arena tá fazendo a seguradora ela entende e aí a gente pode até futuramente tentar trazer essa essa discussão pra mesa com eles mas eles entendem o seguinte se vocês não tem a condição plena de operar na condição de vocês todos os custos excedentes pra esse negócio vocês vão ter que arcar então é uma forma como a gente tá parado também a gente também tá tendo dificuldade a gente tá investindo demais aqui porque o recurso do seguro ele não vai me reembolsar a totalidade do investimento a gente tá tendo que usar também os recursos próprios do próprio controlador também pra ajudar nesses recursos a gente é reembolsado disso então tem um desembolso muito grande a gente tá também todo esse tempo parado e isso é uma forma também de a gente tentar mitigar um pouco tá não é eu sei que é um esforço individual pra todo mundo mas por outro lado também a gente perde essa contribuição de todo mundo porque eu acho que todo mundo tá cedendo um pouco aqui até a gente voltar à normalidade e à medida que a gente começar a equilibrar a gente volta à normalidade de novo e esse gramado que a Arena vai estar entregando pro jogo é o gramado tá bom assim pra essa condição de jogo? olha esse gramado é o que a gente falou antes pra vocês esse gramado é um gramado novo é um gramado de dois meses ele tem ele já tá com condição de jogo ele ainda é um gramado que que vai demandar de cuidados tá certo então a gente à medida que vai elaborando vai ter nos jogos a gente vai entender mais ou menos qual vai ser o desgaste que esse gramado vai ter é um gramado é um ser vivo que tá ali de qualquer forma é a natureza que tá agindo e a gente precisa entendê-la também com calma mas hoje a condição que tá lá é uma condição plena que tem condições de jogo que dá pra o Grêmio desenvolver o seu melhor futebol porque o gramado tá apto pra poder receber esse jogo até pra aproveitar uma das maiores queixas desde a inauguração da Arena é o gramado o gramado nunca chegou a ser um gramado de padrão FIFA essas coisas assim hoje com essa nova grama vocês acreditam que vocês vão conseguir chegar num nível esperado com uma grama adequada pro futebol olha eu vou lhe dizer o seguinte no dia 2 de maio a gente tava com o gramado que você falou a gente tinha trocado no final do ano o gramado a gente tava com o gramado pleno todas as condições climáticas tinha favorecido pra que naquele jogo que era o dia 6 dia 5 o gramado ia estar numa condição plena eu tenho uma foto dele do dia anterior dá uma dó enorme de ver aquele gramado eu espero que a gente esteja com um gramado a gente sempre vai ter uma dificuldade muito grande aqui no gramado porque a Arena do Grêmio ele tem uma característica ele tem uma cobertura que protege o torcedor mas ele traz um sombreamento excessivo pra 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 a grama então numa condição do Rio Grande do Sul da latitude de Porto Alegre a inclinação do sol quando chega ali por volta de abril maio ele inclina demais então grande parte do nosso gramado ele não tem sol nenhum e vocês pensam em fazer um investimento nessa iluminação pra melhorar a qualidade da grama? a iluminação ela não consegue dar pro gramado toda a energia que o sol dá então o correto pra esse gramado aqui pra ele ter um gramado efetivo e homogêneo o ano todo seria uma solução de um gramado sintético que evoluiu muito isso mas é uma discussão ainda muito grande a gente lá atrás em 2018 a gente já tinha pensado nessa possibilidade eu mesmo visitei alguns gramados na Europa algumas fábricas na Europa indústria que faziam esses gramados sintéticos a gente já tinha conversado bastante com o Grêmio na época pra tentar entender eles entenderam que talvez fosse uma alternativa mas eu acho que depois parou veio a pandemia e aí depois ele não se evoluiu mais eu acho que a gente tem que estar preocupado a gente teve agora uma visita agora lá na Inglaterra com os acionistas com o controle eu não pude ir porque estava aqui acompanhando aqui essas obras mas eles tiveram lá visitar alguns estádios lá na Inglaterra e eles tem um gramado misto a gente tem um gramado misto aqui porque a gente tem fibra sintética aqui no gramado mas eles estavam estudando uma possibilidade que talvez vale a pena a gente revisitar pra ver se tem sentido trazer aqui pra Rio Grande do Sul aqui pra Arena do Grêmio só pra finalizar eu vou fazer mais uma pergunta eu não sei se eu entendi certo ou não mas se falasse aí que pode ser no domingo no jogo o torcedor gremista ele não vai conseguir efetuar os pagamentos com cartão vai ter que ser com dinheiro então exatamente isso eu acho que a gente vai até comunicar isso vai ter que ser muito bem comunicado pra que as pessoas venham pra cá entendendo exatamente aquilo que eles vão encontrar a gente não quer ter surpresa pro torcedor a gente quer que ele venha pra cá e eu acho que isso não release vai sair todas as informações necessárias que o torcedor precisa pra vir pro jogo tem umas informações importantes existe essa limitação com pagamento em cartão mas existem outros facilitadores primeiro o torcedor pode trazer de casa a bebida não alcoólica uma garrafinha transparente pode trazer alimentos industrializados com ele pra consumir dentro da arena e estando na arena desprevenido só ver com cartão nós vamos distribuir a água pra mim pra eles então a gente tá limitando em um aspecto mas estamos facilitando em outros de que forma que o torcedor consiga ter o bem estar dele então ele pode trazer a água o refrigerante dele de casa ele pode trazer o alimento industrializado de casa e se ele tiver desprevenido aqui não trouxe nada de casa mas só tá com o celular na mão pra fazer o pagamento e não conseguir efetuar o pagamento nós vamos distribuir água também pra ele pra suprir essa deficiência a